Vou torcer pro Flamengo agora. Ah, viu? Vou torcer pro Flamengo. Jogou muito, hein, Fabiano? Você falou 2x0, 3x0 agora. Jogou muito, hein? 3x0 agora. 3x0. Aumentou. Você tem um carinho do torcedor rubro-negro aí, pô. 3x0. E com uma certa facilidade, com uma suada. Sem susto, sem nada, Maracanã lotado. Vamos que vamos, Mengão. Só tô que me voe, só que me voe. Salve nação, saudações rubro-negra. Separei pra você aqui um trechinho do Futebol 90 da ESPN Brasil, Grupo Disney. Link na descrição como crédito os canais aqui do YouTube, ESPN Brasil. Primeiramente, quero falar pra você que eu tô ansioso pra caramba pra este jogo. Já vou deixar meu palpite aqui no vídeo. 3x0 Flamengo, vai pra cima. É isso aí, cara. Eu quero ver o jogador do Mengão entrar em campo com aquela vontade, aquela sede de vitória, sabe? Eu quero ver esse time como ainda não vi nessa temporada. Com muita vontade de vencer o jogo. Com garra, com... Igual o Rodrigo Caio falou, né? Deixar a vida dentro do campo pra vencer o adversário. É isso que a gente quer ver no Flamengo, que vai entrar em campo amanhã à noite contra o Independiente Del Valle, jogo que passa na ESPN Brasil. Muito bem. Dito isso, quero convidar você que é flamenguista a se inscrever aqui no nosso canal, a deixar aquele like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal de notícias do Mengão, tá bom, galera? Inscreva-se aqui se você é flamenguista e gosta de ficar bem informado, valeu? Já que eu deixei o meu palpite 3x0 Mengão, olha só a dica que eu tenho pra você fazer a sua fezinha. Este vídeo tem o apoio da 1xbet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. A 1xbet é parceira de Barcelona, Chelsea e Liverpool. Use o nosso cupom de desconto e ganhe 100% de bônus. Por exemplo, se você depositar R$ 100, você recebe R$ 100 de bônus. Se você depositar R$ 50, você recebe R$ 50 de bônus. Tá no primeiro comentário fixado o link em nosso cupom. 1xbet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. Aproveite o nosso cupom, tá no primeiro comentário fixado. Aproveite, boa sorte. E agora vamos curtir aqui o Futebol 90 da ESPN. Simbora! Tem campo? Vocês estão sentindo falta disso no Flamengo? Não, às vezes você corre, mas corre errado, né? Também. Então, tem que ver se estão entendendo o que o treinador está pedindo, né? Questões táticas, porque não adianta você só correr. Você tem que correr certo, você tem que correr sincronizado, né? Então, tem que ver aí se o dedo do treinador está funcionando, né, Zé? Pessoal assustou agora, Luiz. Pessoal assustou. Como assim? Pessoal assustou. Entendi também. Não, mas tem que ver se estão entendendo, parte tática. Porque me parece que o Flamengo de hoje é um pouco mais desorganizado que o Flamengo do Dorival, né? O Flamengo do Dorival era mais organizado, tinha um conjunto, o conjunto sobressaía melhor. E hoje, aí, está pedindo esforço para correr, tudo bem. Mas vamos correr certo. Coletivo. É, coletivo. Tem que correr certo, tem que ir. E eu acho que o Flamengo, ele vai ter dificuldade, mas vai passar. Vai passar porque o Maracanã lotado. Vai passar, vai ser suado ou vai conseguir o 2x0 ali? Depende das circunstâncias do jogo. Se fizer 1x0 no primeiro tempo, aí vira festa. Aí eu acho que vai, vai, é coisa para um, dois, deslanche. Mas se tiver apertadinho no primeiro tempo, as coisas não andarem bem, no segundo vai passar sufoco. Mas eu acho que a tendência é o Flamengo passar, porque o Flamengo precisa desse resultado, vem pressionado, né? Inclusive, no primeiro jogo, eu fui o único que falei que ia dar, deu vale aqui. Deu vale e um ficou barato. Um ficou barato. Cinco finalizações, um ficou barato. Podia ter sido mais mesmo. Tem que, assim, William, o treinador precisa ser, o treinador vai ser fundamental para o Flamengo, né? No primeiro jogo, aí o que o Luiz está falando é, procede também, né? O time do Flamengo não sabia marcar. Ele não sabia o que fazer para marcar a equipe do Del Valle. Subia pressão, subia pressão. Ele fazia pressão com o Gabigol e com o Pedro, e aí eles saiam com uma defesa 3. Então, mas se não sabia, agora está sabendo, né? Jogou contra, né? É, sim, não conseguia. Depois, aí eles tentaram ajustar, porque o Rascaeta não sabia se ele pegava o primeiro volante aqui ou se ele ia ali na frente para fazer 3 contra 3 e impossibilitar a saída de bola. Aí o Del Valle pegava e, bum, na lateral, abria e fazia 2 contra 1 pelos lados do campo. É uma equipe muito bem treinada. Por isso que o treinador vai ser fundamental, para ele poder orientar os jogadores. Porque na primeira partida era nítido que o Flamengo não sabia o que estava fazendo. E esse é um trabalho do treinador. Ah, mas eu tenho pouco tempo para trabalhar. Vem cá, põe na cabeça dos jogadores. São jogadores experientes. Define marcação. Não vamos marcar lá em cima. Primeiro, tem altitude, tem dificuldade de marcar. Nós não estamos bem treinados. Recua. Espera. Dá bola para o Del Valle, deixa eles passarem o meu campo e aí você determina um lado do campo para você marcar. Aí você tenta simplificar a vida do jogador. Não foi isso que nós vimos no primeiro jogo. O Flamengo totalmente perdido. No segundo jogo agora, o que pode... O Luiz fala, gol no comecinho. É bom que o Flamengo consiga fazer o gol no começo. Porque à medida que você não consegue fazer o gol, o tempo vai passando, o Del Valle vai gastando a bola. Aí, provavelmente, são jogadores importantes, mas você sabe que a bola começa a pegar fogo, porque você quer resolver rápido. Aí você não tem mais a precisão nos passes, a tua cabeça já não está pensando direito da forma como você tem que agir corretamente para criar a superioridade do médico e fazer gol. Então, o Flamengo tem que trazer o Maracanã para ele, que eu acredito que o Flamengo deva fazer isso, porque o time do Flamengo é um bom time. Agora, depende muito daquilo que o treinador vai propor aos seus jogadores. Essa história de treinar dois dias, três dias e chegar em cima da hora e falar, olha, o time que vai jogar é isso, é esse, porque ele age dessa forma. O Vitor Pereira, ele treina o time e chega no momento do jogo que ele fala aos 11 titulares. Espero que seja diferente dessa vez, porque os caras precisam saber as suas funções dentro de campo para não correr errado como correu no primeiro jogo. Vai ter Gerson ou não? Gerson pode pegar a vaga do Vidal, né? Gerson estava com dores musculares, não foi para a partida de ida, mas já está bem, né? As notícias do Demi são boas, né? O Pedro, que saiu uma chocada preocupando, o Pedro vai para o jogo e o Gerson pode pintar. Só que a questão, o que eu estava discutindo aqui, o próprio José falou que o Gerson era meio que o problema, né? Ele é o fato novo nesse time, não estava na conquista da Libertadores. A Copa do Brasil chegou aqui, ele é ídolo da nação, mas em campo não estava rendendo bem. Foi o vilão do Flamengo no Mundial, para mim, né? Foi. Em termos de jogador, pode questionar o técnico, decisões dele, mas em campo. Individualmente falando. Foi o jogador que mais comprometeu a vida do Flamengo no Mundial, que era algo importante. Como é um jogo em casa, o Flamengo precisa de gols, eu imagino que o VP vai tomar a decisão mais ofensiva possível. Talvez seja o Gerson no lugar do Vidal, mas é complicado. Eu não vejo com tanto otimismo assim, não. Esse jogo é quase, para mim, como o Palmeiras e o São Bernardo. Chance de pênalti enorme. Amigos fãs de esporte, ó. Ele está pessimista. Torcida palmeirense. Olha aqui, manda mensagem para ele. Então, porque assim... Foi o número, William. Foi o número aí. Foi o número aí. Foi o número aí. Atenção. As pessoas aqui, especialmente nesse programa, costumam ridicularizar e minimizar o São Bernardo e o Del Valle. Só o Fabuloso aqui que falou que o Del Valle ia ganhar o primeiro jogo. Não vai para esse lado, Lobo. Não vai para esse lado que não tem nada a ver. Não vai para esse lado, não, de ridicularizar. Aí o Del Valle ganha, o São Bernardo ganha e tal. Não, não vai para esse lado que não é isso que a gente sempre brincou. Só que eu acho que o Flamengo ganha nos pênaltis. Vai para esse lado. O Flamengo tem o Gabigol. O Flamengo tem nos pênaltis. Diferentemente do Palmeiras, que é ruim em disputa de pênaltis, o Flamengo tem mais caras para resolver. E o Gabigol foi muito bem. Lembra quando ele levantou o Maracanã contra o Corinthians? Que o Flamengo estava complicado. Então, eu acho que o Flamengo vai ser campeão, mas não vai ser essa moleza não. Tem que respeitar muito o adversário, que é bem qualificado, joga... É entrosado. Você pega os pilares do time, Faravelli, Pedierano, Schunck, são os mesmos caras. Então, teve São Paulo e Del Valle, as pessoas vão pela camisa, pelo nome, pela tradição e não percebem que o adversário é bom, cara. Aí, depois que o adversário domina o jogo, ele não afina. Então, assim como eu acho que o São Bernardo não vai afinar, não vai tremer contra o Palmeiras ou as partes, o Del Valle vai chegar no Maracanã, sei lá, 60 mil, 60 mil pessoas, não vai tremer. É um time com jogadores cascudos, acostumados com esse tipo de decisão. Então, por isso que eu falo, o Flamengo é tecnicamente melhor, a tendência é de ganhar o jogo. Só que vai ser no sufoco, vai ser apertado. Vamos ouvir o Cicero Melo, que ele tem informações desse Gerson Veno. Depois eu quero ouvir o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano cravou que ia ganhar o Del Valle, eu quero saber agora. Vamos lá. Grande abraço para você, William, para os companheiros nos estúdios e para o fã de esportes. Estamos aqui no Maracanã. Amanhã tem final da Recopa Sul-Americana Flamengo Independiente Del Valle. Foram colocados à venda, carga total de ingressos, 73 mil ingressos e mais de 70 mil já foram vendidos antecipadamente. Nesse momento, o Gramado sofrendo os últimos retoques, a grama sendo a parada, visitação aqui, um tour no Maracanã de turistas. Voltamos aos estúdios. Grande abraço para você, William, e para o fã de esportes. Valeu, Cicero. Mas saiu atrás contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, né? No jogo do inferno, na volta? Você está falando... E aí reverteu, né? Reverteu 2x0 ano passado, né? E atropelou até 2x0, ficou baratíssimo. Baratíssimo. Agora, você que cravou vitória do Del Valle na ida, e agora na volta? 2x0 Flamengo. 2x0 Flamengo, né? Só o Bubu está criando essa dificuldade aí, né? 2x0 é tranquilo. Mas pá, 2x0, 2x0. 2x0 passou. Não, falei... Eu falei que não ia ser fácil. Sim. Que não vai ser fácil. Não, mas o jogo para o Flamengo... Realzinho na chupeta não é. Não é. Mas é o regulamento. O Flamengo faz 2x0. Chega lá, Flamengo, 1x0. 2x0. O Del Valle precisa de um gol para ganhar os pênaltis. Pode chegar na reta final lá, faltando poucos minutos? Não é uma coisa tranquila. Um gol do Del Valle é uma final. Então, e aí que eu quero chegar. Por isso que eu não acho que vai ser... Eu acho que o Flamengo vai ganhar de 2x0 também. Eu estou com você, acho que o Flamengo vai ser campeão. Vai reverter. Mas para não ser melzinho na chupeta, tem esse detalhe. E aí é onde o Flamengo tem pecado. Sistema defensivo. Porque o Bubu falou assim, olha, eu acho que o Flamengo vai precisar fazer gols. Eu acho que o Vitor Pereira vai colocar o time para frente. Vai colocar um time para resolver a parada logo. Mas ao mesmo tempo ele colocando o time para frente, ele tem tido problemas defensivos. Qual é o meio do caminho aí para o jogo de amanhã? Vou usar as palavras de um treinador. O Luiz provavelmente deve ter escutado também. A marcação começa pelo ataque. O problema é quando você não tem um ataque que sabe marcar. E hoje é fundamental você saber. Amanhã o Everton Ribeiro vai ter que fazer sua parte de marcação. Não, Everton Ribeiro, Gabigol, o Pedro, todos. Mas assim, William, se você não orientá-los, o time do Flamengo vai ter problema. Vai ter problema certo. Porque o time é bem treinado do Del Valle. Lá, como eu falei, expliquei aqui, o Gabigol e o Pedro tentavam fazer marcação-pressão. Os caras, o goleirão, quantas vezes vocês viram o goleiro aqui? Aí jogava a bola por cima, saía, um lado para o outro. Por quê? Porque o time do Flamengo não sabia o que estava acontecendo. Me parece que o Vitor Pereira não havia estudado o time do Del Valle. Não havia visto realmente de fato como o Del Valle é bem treinado, já está acostumado a jogar. O Del Valle não tem pressão. A pressão toda é do Flamengo. Era mesmo lá no Equador, a pressão é do Flamengo. Então agora no Maracanã, o Del Valle vai jogar isso nas costas de novo do Flamengo. Então assim, se eu falar, se tem uma defesa 3 e eu falo para o Gabigol e para o Pedro saírem para fazer a marcação, eu preciso orientá-los. Porque não adianta, tem 3, eu faço, vai assim, marca aqui. Só que o cara do meio, central, que é o que estava acontecendo, tinha a bola nos pés, ele só invertia. Porque o Arrascaeta ficava parado aqui e o Flamengo tinha o tripé aqui no meio campo. Então os lados do campo estavam abertos. Era só aqui, bola para cá. Aí desloca o Vidal. Aí vem o Thiago Maia, o Everton ficava desse lado. O número 8, o... Vale, como é que você acabou de falar? É de Faravelli? Faravelli. Faravelli vinha e se aproximava do lateral e fazia 2 contra 1 no meio campo. Então assim, é uma questão do treinador agora entender e ajudar os jogadores. Se ele orientar os jogadores, a defesa não tem problema. Ela não vai ter problema, porque a marcação vai ser bem feita e o Del Valle não consegue sair. E o Flamengo joga mais próximo do gol adversário. Agora, se o Vitor Pereira não orientar os seus próprios jogadores, não passar para eles o que tem que ser feito, o Flamengo vai ter problemas. Tudo depende exclusivamente da orientação do treinador e da execução em campo. Se o treinador orientar de forma correta, o Flamengo vai ter uma certa facilidade, porque aí são 11 contra 11. Você tem que também olhar do outro lado que tem méritos, que os caras sabem jogar. Mas o Flamengo tem uma certa facilidade e um favoritismo, porque joga em casa, torcida, qualidade dos jogadores. E o Flamengo não vai ficar naquela enhaca que ficou na outra semana. O Flamengo vai precisar arriscar. E aí a intensidade dos jogadores é diferente, concentração. O Everton Ribeiro vai tentar uma jogada que não tentou lá no Equador. O Gabigol vai fazer determinadas coisas que não fez lá. Provavelmente o Gabigol não pode perder o gol que perdeu. Então tem uma série de coisas que nesse jogo irão mudar. A concentração e o foco dos jogadores para um jogo como esse é totalmente diferente. Tem vídeo aí, Fãs de Esportes participando. Vamos lá. Fala galera do F90, beleza? Aqui é o Alves aqui de Macaer de Janeiro. Amanhã se o Flamengo perder o título para o D23 de Ovalho, não tem que mandar o Vitor Ribeiro embora não. Tem que continuar o trabalho. Se contratou o cara, agora é para ir com o cara até o final do contrato. Beleza? Aí, Luiz Fabiano. Apesar de eu ser flamenguista, mas jogou muito. Jogou muito. Verdadeiro centroavante. Um abraço para todos aí. Boa tarde. Um abraço. Ah, já ganhou aquela moral do Fã de Esportes. Vou ganhar a moral ainda inesperada porque eu joguei no Vasco, né? Sabe que a rivalidade lá é muito grande, mas obrigado. Obrigado aí pela moral. Vou torcer para o Flamengo agora. Ah, viu? Torcer para o Flamengo. Jogou muito, hein, Fabiano? Jogou muito, hein? Três. Três a zero agora. Aumentou. Não, depois dessa, três. E com uma certa facilidade, com uma sobra. Sem susto, sem nada, Maracanã lotado. Vamos que vamos, Mengão. Só toca e me voe. Só toca e me voe. Vem cá. Eu concordo com o Fã de Esportes aí, viu? Esse negócio de, ah, com o Vitor Pereira, tem que mandar embora. Gente. Mas a pressão vai ser grande. Vai ser gigante. Concordo. A pressão vai ser grande. Mas aí a diretoria, o Brás não falou que contratou o Vitor Pereira para a temporada? Ontem estava fazendo, só aproveitar, mandar um abraço. Vai, vai. Bruno Vicari. Hoje é o nosso querido amigo Bruno Vicari que está fazendo aniversário. Ah, parabéns ao Bruno Vicari. Bruno, felicidade para você, muita saúde, muita paz. Vou estender. Parabéns, saúde, felicidade, tudo de melhor para o Bruno Vicari, para a Ivana Negrão, que também faz aniversário hoje. Parabéns também. E o queridíssimo, maravilhoso, professor Salson Zell. Ah, caramba. Então, parabéns a todos. Então, deixa eu estender mais um para o guitarrista favorito, Aron Smith, o guitarrista do Aron Smith, Aron Medo também, faz aniversário hoje. Ele está vendo o programa também. Está vendo, já mandei um... Está no Instagram. É, já mandei para ele. Boa, 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 boa. Sim, mas eu nem sei mais o que a gente estava falando. Ele está falando do Vitor Pereira, da pressão. Ah, não. É... Eu até perdi a linha de raciocínio aqui. Pressão, Vitor Pereira, recopa, se perdeu. Eu estava falando aqui que o Brás disse que ele contratou o cara para a temporada, que aí vai ser incoerente. E eu acho que não tem que mandar o Vitor Pereira embora. Ah, lembrei agora, lembrei agora. Ontem estava fazendo... Fiz o Esporte Center pós-rodada e o Zinho, nosso querido Zinho, tetracampeão, participou conosco e falou que no Rio de Janeiro, as pesquisas, as enquetes que foram feitas até o dia de ontem, acho que hoje também, irão fazer. Quem é o grande responsável, o grande vilão do momento do Flamengo e tal? Diretoria. Acho que o Zinho falou 70%, 80%, ou 70% das enquetes e, assim, está ganhando a diretoria. Mas é? Então, mas aí é a pergunta. Se perde amanhã, a diretoria vai bancar, o Marcos Braz vai bancar ou o presidente? Porque me parece que já tem um... Já começa a ter um movimento lá do VAP, pelo menos o que eu li ali, que já... Ué, eu falei isso outro dia, vocês falaram, não, tem fonte, tem informação. Falei, isso é isso aí. Sim, não, mas eu estou lendo. Gente, vou falar uma coisa para você. O Braz, a gente até questionou aqui, colocou momentos do Braz que ele falou uma coisa e fez outra. Dorival foi um caso. Ele falou de novo. Ah, não contratei o Vitor Pereira para o começo do ano, contratei o Vitor Pereira para a temporada. Então, tá bom, contratou para a temporada, beleza. Se perder amanhã, acho que não vai acontecer, mas se perder amanhã... E depois tem a sequência, hein? Aí tem Clássico com o Vasco, aí tem Clássico com o Fluminense, tem o Campeonato Carioca aí, porque Campeonato Estadual, o que eu falo? Não vale nada, não vale nada, não vale nada, mas para algumas situações vale muito. Pode roubar treinador, é uma beleza, né? É uma beleza, é uma beleza. É uma maravilha. Mas então... Será que se perder do Vasco, perder do Fluminense, ele continua? Oxe, aí eu acho que não. Vai lá, viu? Mas aí, ó, se demitiu o Vitor Pereira, é a diretoria do Flamengo pegando ali o documento e assinando o atestado de incompetência, vou repetir, se demitir o Vitor Pereira, perde a Recopa, acontece, aí vai demitir o Vitor Pereira, eu sei que tem muita gente que acha que tem que ir embora já, que não deu certo e tal, mas quem arrumou essa foi a diretoria, não foi? Então, a diretoria do Flamengo pega a canetinha lá e assina um atestado de incompetência, é a assinatura, é a prova, com carimbo, três vias, assinado no cartório, com firma reconhecido e tudo. Mas, William, mas eu acho que se ganhar, não tem problema, vai ter, vai continuar com a pressão, mas há um pouco, vai amenizar um pouco. Claro que ameniza, mas precisa ganhar, precisa ganhar, não tem jeito. E vamos ganhar, cara. Vamos fazer um intervalinho e a gente volta já já. E vamos ganhar, galera, meu palpite, cara, é 3x0, Mengão. 3x0, Mengão, confiança lá no alto, hein? Esse time do Mengão vai jogar muita bola, cara, os jogadores vão dar o sangue, vão dar a vida, vão deixar a vida em campo pra vencer e convencer dessa vez, hein? Queremos o B da Recopa Sul-Americana. Ah, é isso aí, cara, confiança lá no alto, só que o time tem que representar, tem que entrar em campo. Sabe aquela faca? Põe a faca no dente, morde e vai, cara, vai com sangue no olho, vai pra cima. É isso que eu quero ver nesse time, galera. Será que eles conseguem fazer isso? Vamos torcer, mas eles têm que mostrar dentro de campo o que é isso aqui, ó. Isso aqui é Flamengo, cara. Tem que vestir a camisa, tem que suar, tem que... Meu, eu tô ansioso pra ver esse jogo, galera, tô ansioso e deixo aqui o meu ponto de vista, o mesmo ponto de vista que o Rodrigo Caio, na entrevista pós-jogo contra o Botafogo, falou, né, cara? Ele falou o seguinte, não adianta só ter técnica, tem que ter vontade, tem que correr, tem que querer. O que mais que ele falou? Tem que deixar a vida dentro de campo. Foi isso que o Rodrigo Caio falou. Se fizer isso, meus amigos e amigas, não tem pra ninguém. Flamengo é favorito, mas tem que fazer isso. Se o Flamengo, cara, correr, der ali mais de 100%, cara, não tem pra ninguém. Esse time é muito bom, só que nessa temporada a gente ainda não viu isso, né? A gente não viu isso ainda. E queremos ver, jogadores do Mengão, é amanhã, hein? Nove e meia da noite, vamos pra cima dos caras, vamos fazer o Independente Del Valle. Já é suco, né? Mas pra ficar legal, vamos tomar um suquinho Del Valle aí. É isso aí. Valeu, galera, tamo juntos. Ó, quero pedir pra você aí que tá confiante, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal se você é Mengão. Se você é Flamengo, seja bem-vindo, faça os seus comentários, deixe o seu palpite e ative o sininho para não perder nada, tá bom? Isso aqui é Flamengo. Saudações, rubro-negras e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho